Música 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 Você vai me dizer, eu quero que eu venha Você vai me dizer, eu quero que eu venha Eu vou me dizer, eu quero que eu venha Eu vou me dizer, eu quero que eu venha Eu vou me dizer, eu quero que eu venha Eu vou me dizer, eu quero que eu venha Eu vou me dizer, eu quero que eu venha Tchau, tchau, tchau